Você que está ligado no Facebook do Jornal de Pomerode, nós estamos aqui no bairro Ribeirão Herth, na rua Hermann Schroeder, na altura do número 2300, onde um incêndio em um rancho foi registrado em uma residência aqui do bairro. Os bombeiros já estão fazendo o trabalho de rescaldo, as chamas já foram controladas, o corpo de bombeiros voluntários está fazendo esse trabalho final do rescaldo do fogo. Essa parte do rancho está se queimando, a parte do telhado, mas o rancho já está sendo rescaldado pelo corpo de bombeiros voluntários de Pomerode. As informações iniciais que a gente tem aqui, segundo o relato da própria moradora, que ela estava dentro de casa e que de repente começou a pegar fogo no rancho. Portanto, as causas do incêndio ainda são desconhecidas, tem uma provável hipótese então de um curto circuito e nenhuma pessoa, felizmente, não ficou ferida. O rancho ainda tinha alguns gados também, outros animais como porcos, enfim, bezerros foram, conseguiram soltar a tempo antes do incêndio, ainda não se sabe se algum animal acabou morrendo por causa do fogo. Portanto, prejuízo inicial então da moradora aqui é com o rancho. A gente segue acompanhando aqui, nós voltamos com mais informações no nosso site, no nosso Facebook e Instagram, também você acompanha sempre aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Fiquem lindos.